O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação. Uma cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Vazia Grande e o Fórum Municipal da cidade irá permitir mais agilidade e transparência na cobrança de tributos dos munícipes. A Prefeitura acredita que com essa parceria e agilidade irá arrecadar mais de 200 bilhões só de tributos atrasados dos municípios. A digitalização dos processos facilita o acesso aos autos. Antes você precisaria pegar o processo físico e com essa pandemia trouxe uma dificuldade porque não tinha muito acesso ao fórum, nem partes, nem procuradores e até mesmo um período os servidores ficaram sem ter acesso. Com a inclusão desse processo no sistema PJE, ele pode acessar de casa, ele pode trabalhar da casa, ele pode atender a demanda do jurisdicionado. A mesma coisa para a Prefeitura, para a Procuradoria Fiscal. O sistema de cooperação nada mais é do que fazer nos juros a modernidade que Vazia Grande tem que acompanhar nesse momento. Então eu creio que esse termo será de grande validade para os munícipes, empresários, comerciantes de Vazia Grande para verificarem a questão da transparência em Vazia Grande. Fica muito bom esse projeto. Em reuniões passadas, em mutirões passados, existe uma certa dificuldade em ter acesso aos executivos fiscais antigos que ainda naturalmente não estavam inseridos no PJE, que é o processo judicial eletrônico. E a partir de agora, com o acesso eletrônico a esses processos, a Procuradoria e o contribuinte, eles terão acesso de forma muito mais fácil a isso. Conseguirão entender o processo, os advogados que assistem aí aos devedores conseguirão também ter acesso mais fácil e a negociação, ela fluirá de forma muito mais tranquila. Com isso, nós teremos os processos hoje de executivos fiscais que são físicos, eles serão migrados, digitalizados e migrados para o sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico. Ou seja, benefício para a população que poderá consultar o seu processo do seu computador, de sua casa, não precisará se deslocar até a sede do fórum. E teremos maior celeridade na tramitação de todos esses processos. E será mais dinâmico o processo, o que beneficiará também o próprio horário público, na conclusão de determinadas demandas que objetivam a arrecadação. Essa parceria com o Tribunal de Justiça, com a comarca da Vazegando Fórum, a pessoa do doutor Luiz Otávio, vem trazer transparência, comunidade, para que as pessoas possam ter o acesso, o acompanhamento e vai informatizar a prefeitura da Vazegrande. Então, com isso, e um compromisso assumido durante a campanha, que é a gente modernizar a nossa gestão. E a gente tem feito isso, não só na Procuradoria do Município, como também na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde a gente fez o alvará eletrônico na Secretaria. Então, a gente tem feito tudo para cumprir os compromissos assumidos durante o nosso pleito eleitoral.